Música Ouvi o mestre dizer Vem hoje em mim descansar Convite igual nunca vi Não vou depois desprezar Oh, quão feliz me senti Vivendo em seu grande amor E desde que eu aceitei O meu viver transformou Cristo, nome do mestre amado Cristo, nome que satisfaz Negri, tenho a vida achado E salvação, perdão, conforto e paz Por isso eu hoje a cantar Transmito a quem quer ouvir O seu amor não tem paz Vai desde a cruz até o porvir Entrega a Cristo o teu mal E o teu fracasso também Jesus, o amigo real Darte a morada no além Cristo, nome do mestre amado Cristo, nome que satisfaz Ninguém, tenho a vida achado E salvação, perdão, conforto e paz E salvação, perdão, conforto e paz